Olá, tudo bem? Meu nome é Alain, sou jornalista e esse é o canal Ingrésse na Arte. No vídeo de hoje o assunto é música e eu vou falar sobre o mais novo projeto da cantora paulistana Mônica Salmazo. Depois de revisitar afro-sambas de Vinícius de Moraes e Baden Powell, canções de Chico Buarque, Guinga e Paulo César Pinheiro, a cantora Mônica Salmazo, em seu 11º CD de carreira, intitulado Caipira, revisita o universo caipira brasileiro. Nesse disco ela gravou 14 faixas que flertam com esse tema, com essa temática, falando de canções que falam sobre separações, festas em fazendas, a vida também em fazenda e o resultado é belíssimo. Essa ideia desse disco surgiu lá em 2002, quando ela foi convidada para fazer um projeto pelo Sesc com uma temática diferente do que vinha acontecendo em sua carreira. Ela, à época, convidou o Paulo Freire, o compositor e escritor Paulo Freire, para criar esse show aí de música caipira. E desde então ela começou a pensar, né, naquela época, ah, um dia eu vou fazer um CD de música caipira. Essa ideia surgiu depois disso, né, depois desses 15 anos, e ela comentou com o Paulo Freire que queria gravar um CD de música caipira. O Paulo Freire, então, deu para ela assim, mostrou para ela 200 canções, mais ou menos, para ela escolher o repertório. E aí foi todo um trabalho, para ela escolher o repertório que tem faixas de cartola. Pois é, o sambista cartola, ele revisitando a música caipira. É a música Feriado na Roça, que foi apresentada pela Tereza Cristina, essa faixa, para a Mônica Salmazo. Também tem a música Saracura Três Potos, que no disco foi gravado em um dueto com o Rolando Boldrin, que tem um programa na TV Cultura de Música Caipira. E essa faixa também foi gravada por duplas clássicas da música caipira, como o Torico Tinoco. E também tem uma música que ficou famosa na voz do Zeca Pagodinho, o Água, Água da Minha Sede, que é uma música gravada pelo Dudu Nobre e o Rock Ferreira. O Tio Show é belíssimo. E além da voz cristalina da Mônica Salmazo, é muito interessante também, ao assistir ao show da Mônica Salmazo, ouvir as histórias por trás das canções, as histórias por trás das escolhas do repertório. A Mônica Salmazo, além de uma bela cantora, de uma ótima cantora, é uma ótima contadora de histórias. E você dá meio que risada das histórias envolvendo as faixas escolhidas para o CD Caipira. E falando na Mônica Salmazo, ela é uma das convidadas para a abertura, para as primeiras noites, da casa de shows de jazz que vai abrir no Rio de Janeiro, chamada Blue Note Jazz. Essa casa é mais uma filial da famosa casa Blue Note de Nova York, que leva lá uns maiores lendas do jazz para tocar lá em Nova York. Aqui no Brasil, nas primeiras semanas do Blue Note Jazz, nomes como Nelson Aires, João Donato, Leninha Andrade, Jades Macalé, Marcos Vale, vão se apresentar lá no Blue Note Jazz, que fica localizado na Lagoa, no Rio de Janeiro. Então aí fica duas dicas para você aí conferir a Mônica Salmazo por aí. Tá certo? Eu fico por aqui. Na próxima sexta-feira eu vou falar sobre o festival de curtas metragens de São Paulo, que começa nessa semana. E é aquela coisa, se você gostou desse vídeo, compartilha essa ideia, fale para os seus amigos, ouça o CD Caipira da Mônica Salmazo. Aliás, a capa do CD é belíssima e foi feita pelo Paulo Rappoporti. E é isso, tá certo? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.